Bolsonaro chama a governador do Piauí de demagogo após ser criticado por paralisação de auxílio emergencial. Letícia Santini. O presidente Jair Bolsonaro chamou o governador do Piauí, Wellington Dias, do PT, de demagogo por críticas à demora na retomada do auxílio emergencial. Em vídeo, Wellington Dias discordou do valor prometido pelo governo para a nova rodada do benefício. É claro que a fome chegou. A fome não tira férias. A fome não estava de férias em janeiro, fevereiro, em março. As pessoas não só ficaram com fome, como também sem dinheiro para comprar um remédio para suas necessidades básicas. Na live semanal, Bolsonaro afirmou que o petista está tirando empregos dos piauienses e deve ser responsabilizado. Serão mais 44 bilhões de reais que o governo está se endividando. Então, Wellington Dias, como tem matéria na imprensa aqui, que tem o Estado, todos os Estados estão superavitados, você poderia criar um complemento ao auxílio emergencial. Claro que nós estamos dando 250, você dá mais 350 e chega nos 600. Bolsonaro voltou a criticar as medidas de lockdown impostas por estados e municípios. Alguns governadores, alguns prefeitos estão baixando decretos que têm poderes mais restritivos que o Estado de sítio. Esse excesso de poder, o poder absoluto mais que está de sítio para governadores e prefeitos, isso realmente não dá para a gente admitir. Ainda, segundo Bolsonaro, o auxílio emergencial é apenas um quebra-galho que não pode contribuir para desequilibrar ainda mais a economia. A gente sabe que o recurso é pequeno, sabe disso aí, ninguém está negando isso aí. Mas pelo volume de pessoas, em especial aqueles chamados invisíveis, os informais que perderam tudo, ajuda. A gente sabe que não é muito, é um quebra-galho, ajuda. É o que o governo pode fazer. Após um problema no sistema, beneficiários do auxílio emergencial poderão conferir, a partir de hoje, se estão aptos a receber as novas parcelas de R$ 150, R$ 250 ou R$ 375. A consulta pode ser feita nos sites do Ministério da Cidadania, da Data Preve e da Caixa Econômica Federal. Os pagamentos começam na terça-feira. A consulta pode ser feita nos sites do Ministério da Cidadania, da Caixa Econômica Federal.